Acaba tendo uma relação com a cultura indígena e esses nordestinos e indígenas e estrangeiros que foram para lá criam uma cultura muito própria, muito particular, que é daquele que se adapta bem à vida na beira do rio, à vida dentro da floresta e à vida nesse tempo amazônico que é muito particular. É uma cultura diferente. É importante entender que essa cultura é quem deve receber a possibilidade de falar pela Amazônia. Então é um pouco isso que a gente quer impulsionar com o que a gente chama de Rede Mocoronga de Comunicação Popular. Depois a gente vai distribuir para vocês aqui os folders da Rede Mocoronga de Comunicação Popular, que é uma proposta de comunicação a partir dessas comunidades ribeirinhas, que envolve jornal comunitário, envolve rádio comunitária e aí nós estamos falando de rádio poste, rádio que não é em FM, mas sim rádios com alto-falante em cima de árvores, que tem horários determinados para que a gente tenha essa programação disponível, porque todo mundo ouve na comunidade, ela é construída a programação pela comunidade, mas tem que ter uns acordos muito sérios para que não atrapalhe o funcionamento da escola, para que tenha todo um ritmo que seja do agrado da programação pelos comunitários e interesses dos comunitários. E com essa experiência de rádio, jornal, muita coisa ligada a torneio de futebol, cultura, a mobilização a partir desses instrumentos, nós, a partir de 2003, começamos a estudar as possibilidades de implementar as tecnologias de informação e comunicação lá, com os telecentros comunitários. O projeto Saúde e Alegria, junto com outras organizações, com a RITS, tivemos também o apoio da Petrobras, nós conseguimos implementar alguns telecentros que foram pioneiros na região. Pioneiros por quê? Porque naquela região a gente não tem outra solução para conexão que não seja via satélite, que é uma conexão muito cara e relativamente difícil de implementação. Além disso, nós não temos energia disponível o tempo todo. A gente tem que criar dispositivos de geração de energia. A energia que a gente selecionou é uma energia limpa, é energia solar, é energia fotovoltaica, que é a mais adequada para a nossa região. E aí, claro, não é um projeto que seja trivial, simples e barato. É mais caro você fazer um telecentro na Amazônia do que fazer aqui. Você tem a conexão satelital que custa em torno de R$ 800 por mês. O investimento em baterias e painéis solares. E todo o conhecimento para você montar isso naquela região. Então, há aí muito de pesquisa em relação à qualidade da disponibilidade do sol ali. Tem muita pesquisa e muito aprendizado. A gente apanhou muito, mas acertou muito. E tem coisas interessantes desse processo todo, em relação ao início da inclusão digital da nossa região, do trabalho do projeto Saúde e Alegria, que nós conseguimos um acordo com o GESAC, que muitos de vocês devem conhecer aqui. É o programa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, que disponibiliza as antenas de conexão via satélite, mas que disponibiliza para até 20 máquinas. E como nós temos uma limitação em relação à energia, a gente tem de quatro a seis máquinas. Então, o GESAC não queria entregar mais antenas para nós. O que é um contrassenso, porque especificamente para quem está mais isolado, é que o serviço deveria ter prioridade. Mas como tem um número menor de máquinas disponíveis e pessoas a atender, a lógica do serviço é atender mais gente. Então, onde tem banda larga disponível, tem antena de GESAC também. Agora, lá, que não tem nada, só serviria o GESAC, é a maior dificuldade de conseguir. Então, aqui, os dois companheiros, o Jardinson e a Mônica, que conhecem bem a luta que a gente tem para implementar mais antenas lá. E a gente criou uma outra alternativa interessante em relação a esse custo do GESAC, entendendo até o investimento do Ministério, que foi a gente compartilhar cruzando o Rio Tapajós. Eu não sei se vocês têm ideia do tamanho que tem o Rio Tapajós. Não, né? O Rio Tapajós tem, em média, 18 quilômetros de uma margem à outra. Então, a gente colocou numa comunidade chamada Maguari, colocamos uma torre, esse telecentro conectado ao GESAC, colocamos uma torre de 30 metros, e 30 quilômetros adiante, na transversal do rio, nós conectamos uma outra comunidade, um outro telecentro com o mesmo sinal. E apresentamos isso ao GESAC, para que fosse um modelo, né? Buscando, assim, otimizar os recursos disponíveis que a gente tinha na região. Então, eu estou contando isso, de certa maneira, para mostrar para vocês que, sem criatividade, a gente tem muita dificuldade de atuar naquela região. E, com muita sorte, e aí tem uma coisa que é inspirador, para quem está começando aqui, nessas atividades ligadas à tecnologia de informação, comunicação, internet, democracia, e acaba se envolvendo com o movimento social, com o ONG, esse projeto é muito inspirador. O Eugênio Scannavino, que é o fundador do projeto, foi convidado para falar um pouco sobre a experiência, mais no campo da saúde, ele é médico, e também um pouco da rede de proteção que o projeto tinha criado ao longo desse tempo, para vivo. Chegou lá, começou a contar, explicar a dificuldade, começou a falar, 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 e se empolgou e foi mostrando coisa e convenceu a turma que estava lá, inclusive o Luiz, que hoje são entusiastas do que a gente faz, porque compreendem a dificuldade do trabalho que a gente desenvolve naquela região. Então, como prólogo, a ideia é mostrar para vocês que a Amazônia é habitada, tem muita gente naquela região em condições completamente diferentes do que a gente vive nas zonas urbanas, com um conhecimento e uma relação harmônica com a floresta, você passa por cima das comunidades, o máximo que você vê de devastação são uns dois, três campinhos de futebol, porque ninguém é de ferro, e jogar futebol é bom, né? Tem muitos flamenguistas lá, tem os palmeirenses, palmeirense agora, tem um aqui, um palmeirense lá de Suruacá, mas os palmeirenses estão agora, para quem é flamenguista, estão com a bola cheia, né? Passaram para nós o Wagner Love, o cara já começou fazendo dois, está tudo indo muito bem aí com os palmeirenses. Mas o futebol também é uma ferramenta muito importante para essa nossa interlocução com a juventude comunitária. É preciso também entender que uma grande parcela da população é de jovem. A maior parte da população é de jovem. E, claro, se a gente não oferecer opções, sejam opções no campo da inclusão social, da inclusão digital, mas também da diversão, do lúdico, da possibilidade de falar sobre si naquela realidade em que muitos falam sobre a Amazônia, sem entendê-la. E quem está lá não consegue se fazer ser ouvido. Essa é a grande chave para compreender o esforço que nós estamos buscando desenvolver. Então, a gente tem desafios muito fortes, que são sociais, né? Para além dos desafios ambientais que todo mundo escuta muito mais, né? Quem é que escuta aqui falar sobre a qualidade de vida do Ribeirinho? Escuta muito menos do que todos os meses aí os índices de devastação ou de precarização da floresta. E aí, para que a gente enfrente esse grande desafio, a gente precisa somar esforço. Tem que ter uma boa relação com as comunidades, prioritariamente. Nós temos que ter uma boa relação com o poder público local, com as organizações da sociedade civil e o desafio que agora a gente tem mais concreto e que está nascendo de uma forma muito positiva, realmente muito madura, muito legal, muito igual, que é a relação com as empresas com responsabilidade socioambiental. Eu venho de uma tradição de movimentos sociais, de ONGs, e durante muito tempo a gente só ouvia das empresas aquela frase assim, não, nós é que sabemos fazer gestão de recursos, e fazemos isso, vocês têm que aprender isso, aquilo, aquilo, aquilo. E muitas organizações que tinham aí convênios grandes com cooperação internacional, montantes significativos de recursos, e aí tinham dificuldade, porque o, digamos, setor privado olhava como amador quem estava no mundo da sociedade civil. Essa relação que a gente inaugura com a Vivo e com a Ericsson, ela já começou diferente. Eles foram nos visitar, conheceram a nossa capacidade de trabalho, tivemos o prazer de realizar o projeto juntos, viajamos juntos pela região, e começou de uma forma completamente diferente e transformadora, que é essa de olhar um no olho do outro e saber quanto aquele sabe e pode contribuir para melhor realizar o projeto. E não é uma coisa de doar um recurso e dizer, façam isso, e depois me comprovem que façam isso. Não, eles estão lá, estão pensando junto, estão sofrendo, passando calor junto lá, que o Luiz soou um bocado lá, tomou muito sol. mas voltou muito feliz porque contribui efetivamente para a construção de um projeto que já nasce com uma característica completamente diferente nessa relação e que eu espero que seja inspiradora para essa relação entre sociedade civil e setor privado. E aí eu falo, especialmente para os jovens que estão olhando para a gente aqui, seja pela TV Campus Party e os que estão aqui, as relações com as empresas realmente são muito promissoras e elas têm uma possibilidade criativa que esse espaço aqui comprova. Aqui a gente tem uma quantidade de empresas que têm desejo de comprar ideias novas e realizar junto que a gente não tem noção. E vocês estão expostos aí aos executivos, às pessoas de responsabilidade social das empresas, como a Carla, que está aqui à minha esquerda, e o Luiz, aqui à minha direita, representando a Ericsson e a Vivo, que são pessoas que também passaram pelo setor social. Então é preciso compreender aí que esse é um projeto de inclusão digital, mas que ele não é isolado só como um projeto de inclusão digital. Ele é um projeto de comunicação para a saúde, para a prevenção, para reforço escolar, para a cultura, enfim, para a cidadania. Bom, o projeto, ele foi construído ao longo de 2008, 2009, muito papo, muita conversa e depois teve uma boa oportunidade de a gente viajar junto. Viajamos aqui com o Luiz, mostramos para ele algumas comunidades, algumas que nós trabalhamos, algumas que estarão incluídas nesse projeto e outras que não estão, mostrando aí de uma maneira bem clara como é que é a realidade local e como é a nossa forma de relacionamento com as comunidades. Tudo começa com acordos comunitários. A gente não chega lá como a gente foi lá com o Luiz, dizendo, olha, nós vamos fazer aqui um projeto com telefone e celular, cada um vai ganhar um, nada disso. A gente vai e sente como é que vive o ciclo de organização comunitária, especialmente da juventude. Vocês devem ter ideia do que é você viver na comunidade, você consegue fazer, viajando da sua comunidade até uma comunidade que a gente chama de polo, fazer o segundo grau, mas depois as oportunidades são muito menores para você, para o seu crescimento. Então, você tem de ir para uma cidade como Santarém ou Belterra, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas se a gente consegue criar oportunidades que essas pessoas, esses jovens, sejam o elo e os formadores de uma comunidade que possa se beneficiar de tudo o que tem de governo eletrônico, de cultura, de acesso à cidadania nessas comunidades, isso é transformador. Ele passa a ser alguém que sabe a sua importância para a comunidade que ele vive, que ele, de certa maneira, representa. É preciso também compreender que essas comunidades, elas têm um grau de organização tão alto que elas têm eleições. Então, as comunidades têm muitas associações e um presidente da comunidade que é eleito de dois em dois anos. E é um cara que tem muita responsabilidade, porque ele é que vai fazer as negociações e é ele que vai representar e também, de certa maneira, ele representa aquele que coordena os momentos de crise, os momentos de conflito. É preciso ser uma pessoa que tenha muita legitimidade na comunidade. E mais e mais a gente vê gente jovem assumindo essas posições porque está diante de experiências de cidadania que antes não tinha acesso. Então, é bastante importante ver como esse movimento da comunicação através da internet vem fortalecendo essa juventude que vem virando lideranças comunitárias em muitas dessas comunidades. O projeto, então, surge de uma conversa de interesse de conhecer um pouco mais como seria a contribuição não só para as comunicações na Amazônia a partir de um investimento de uma torre na cidade de Belterra. E aí, a gente tem tempo, posso contar a minha historinha aqui tranquilo, né? Não é? Então, beleza. Estou vendo que vocês estão animados, estou contente aqui. Eu gosto de você com o olhão aberto. É muito bom falar assim. Belterra, ele é o símbolo dessa experiência do soldado da borracha, da decisão nacional de trabalhar com a borracha e ser um grande exportador de borracha. Só que foi feito em parceria com uma empresa, a Ford, isso nós estamos falando aí do começo do século XX, final do século XIX, onde havia já uma pressão forte para calçado, borracha para calçado e borracha para pneumático, para pneu. Então, o Henry Ford mandou enviados para cá, negociou com o governo brasileiro e primeiro ele conseguiu uma grande extensão de terra e criou lá uma cidade que trouxe tudo de navio com muito ferro, tinha hospital, toda uma cidade igualzinha a uma cidade num subúrbio norte-americano, aquelas que a gente vê nos filmes, né? Quadra de basquete, hidrante, tudo isso você encontra numa cidade que foi a primeira experiência que é a Fordlândia, tem um hospital, é uma cidade bem bonita de você ver pela peculiaridade de ela estar no meio da Amazônia, né? E lá fez um processo de devastação bastante selvagem, é verdade, e começou a plantar seringueira, seringueira doidado, só que não tinha um botânico nessa expedição, tinha ninguém que entendia de floresta ali, tinha engenheiros, os caras sabiam fazer carro, fazer um monte de coisa, mas botânico mesmo, engenheiro florestal, não tinha nenhum. Aí começaram a plantar uma do lado da outra, numa grande extensão de terra, e isso, claro, acabou não dando certo, né? E a gente tem que entender que outros países também estão tentando responder a demanda por borracha. Fordlândia foi atacada por uma praga, as seringueiras todas não produziram nada, mas o Ford, insistente, dito que ele era, tentou uma outra negociação, conseguiu uma outra terra, e aí fundou a cidade de Belterra. Nós temos aqui a ilustre representante, Mônica de Almeida, que é coordenadora do Telecentro de Belterra, foi candidata a vereadora aos 21 anos, e é uma grande liderança daquela bela cidade. E Belterra, nos mesmos moldes de Fordlândia, foi criado, só que aí já num modelo que tinha alguma consultoria de zootécnico, de botânico, de engenheiro florestal, e começou a produzir. Só que quando o Belterra começa a produzir, a Malásia já produzia muito mais barato, porque a gente tem que entender a logística, que é o deslocamento do látex já pré-tratado na Amazônia para se deslocar até os Estados Unidos. E na Malásia eles conseguiram, com investimento em inglês, quebrar o valor do nosso látex, e aí começou a grande decadência da indústria do látex no Brasil, e essas comunidades que foram criadas com essa atração de gente que veio do Nordeste e de outras partes do Norte, se fixou ali. E Belterra existe até hoje, é uma cidade muito bonita, vive um momento muito bom. Belterra se emancipou de Santarém, tem mais ou menos 10, 11 anos, não é isso, Mônica? E hoje é uma cidade que vive um momento muito bom de cidadania, de participação, tem conselho de tudo, conselho de segurança em Belterra, que é uma cidade relativamente tranquila. Tem lá, o pessoal se reúne para tratar dos temas da segurança da cidade. E Belterra é uma das primeiras cidades também a tomar essa decisão por ser uma cidade que tenha para ela grande importância à inclusão digital. Num dos centros que seria um polo de tratamento de látex, hoje que é enorme, é uma sala grande, um pedaço grande, muito bonito, foi reformado pela prefeitura e hoje é um telecentro que tem 20 máquinas, uma atividade intensíssima e que é cabeça de rede de uma rede de 10 telecentros no município de Belterra, que é um município muito novo. Daí é Mônica que coordena essa rede e coordena esse telecentro já há quase quatro anos. e aí, bom, Belterra já tinha com esses quatro anos criado uma consciência crítica, por assim dizer, da importância que é a comunicação através da internet. Mais da metade da população, nós estamos falando aí de umas 17, 18 mil pessoas, mais da metade da população já tinha passado pelo telecentro. Ou criou seu e-mail, ou fez um curso, ou foi... Tem uma coisa que vocês não devem saber, a gente cadastra, às vezes, revalida o CPF na região, em algumas regiões do Brasil, no Nordeste, no Norte, para que as pessoas... Que a gente evite fraude. Então, com isso, muita gente volta ao telecentro para recadastrar o seu CPF. Então, todo mundo começou a entender naquele município a importância dessas comunicações através da internet e as perspectivas que tinham para ir. E começou um movimento forte para que Belterra tivesse telefone celular. não tinha telefone celular até outubro do ano passado. Vocês têm ideia de que é viver sem telefone celular hoje em dia? Tem gente que já nasceu com telefone celular, né? Na nossa região, nós temos ali cidades que estão fazendo passeata. Essa eu não contei nem para o Luiz. Tem um município que vai ter eleições agora, dia 23 de março, chamado Monjuí dos Campos. 35 mil pessoas não têm telefone celular. Teve uma passeata com 1.500 pessoas pressionando alguém, né? Que não tem quem pressionar para que tivesse telefone celular porque já tem telefone celular em Belterra. Então, é muito curioso o que a gente vive ali. Só que a decisão da Vivo junto com a Ericsson de colocar uma experiência como essa lá não era mais uma decisão comercial. Não botar lá mais um negócio que vai se pagar com mais tempo do que uma experiência numa cidade com muitos habitantes. Tem as metas da Anatel, mas nem era a meta Belterra inicialmente para Vivo, mas surgiu uma ideia brilhante aí que eu acho que um pouco inspirada pela visita e que tomou, encantou o presidente da empresa, o Roberto Lima e a senhora Fátima da Ericsson de tal maneira que mudaram o ritmo. do que saiu a ideia começamos a conversar no que começamos a conversar sem convênio, sem contrato firmado, já caíram dentro para botar lá a torre e fomos desenhando juntos esse processo. Esse senhor aqui que está falando no telefone muito feliz e contente é o prefeito de Belterra Geraldo Pastana, nosso amigo também que esteve aqui em São Paulo há pouco tempo comentando sobre o que é essa experiência que vem mudando também a economia da cidade, é uma cidade planejada, isso que eu esqueci de falar, é uma cidade americana, pensada por cabeças americanas, então ela é muito longa, ela é muito grande, é muito espalhada, se você mora num bairro, é claro que não tem transportes públicos tão fáceis, não tem tanto ônibus assim, você anda muito de bicicleta, mas muito, muito, e essa época dando chove muito, 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 se você pode saber se teu filho está na escola falando com ele pelo telefone ou se fala para o seu marido na volta pegar o pão na padaria e não quando ele chega em casa você esqueceu o pão, esqueceu a farinha, agora a vida melhorou de qualidade muito, porque as pessoas podem se falar e superar grandes distâncias, além de, se você tem um trabalho com artesanato ou coisa parecida, recebe um pedido já pela internet, você não precisa ir até o banco para verificar se foi colocado ali o depósito de uma primeira parte, você já pode consultar, seja através do telefone celular ou da internet se você conecta no laptop, então realmente são benefícios para a qualidade de vida inimagináveis e que vão criando um movimento ali para que a gente tenha mais inclusão em telefonia celular na região, então esse primeiro ano foi o momento da gente compreender como reagem as ondas da telefonia celular à nossa região, foi instalada uma torre de 70 metros do município de Belterra e a gente saiu a campo para testar, Belterra é relativamente próximo do rio, do rio Tapajós, então a gente saiu a campo para testar onde, se vocês estão olhando aqui a imagem, vocês veem ali escrito Belterra do lado de um chipzinho, vocês estão vendo ali, não, tem uma torre e aí uma área de atuação onde a gente supõe que pode fazer chegar a conexão à telefonia celular, perfeito? Esse é o momento que nós estamos fazendo agora e a prioridade é para as comunidades rurais, o telefone celular ele responde a grandes temas de investimento mais baixo, claro que a gente precisa criar um sistema de energia fotovoltaica de um investimento muito mais baixo para recarregar os telefones, mas isso é simples, você manter oito, dez computadores funcionando, o dia inteiro é muito mais difícil, então as possibilidades de inclusão digital de um telefone com um laptop numa comunidade rural são revolucionárias e de um custo muito mais baixo, o que possibilita para nós uma replicação extraordinária, já podemos pensar no atendimento a várias comunidades que estejam organizadas e que tenham interesse num investimento que é mais fácil de replicar, perfeito? e claro, esse é um projeto que vai fazer com que a gente possa oferecer mais soluções do que o projeto Saúde e Alegria é capaz hoje, eu tenho falado mais aqui do que a gente está falando de comunicação, mas é um projeto de saúde e é um projeto também que tem um circo, esse circo é a melhor forma da gente reforçar o interesse dos jovens e das pessoas nas questões que eles têm que enfrentar no dia a dia, ligadas à higiene, à boa alimentação, ao tratamento do lixo que eles geram, à preservação ambiental e aos temas da cidadania. Então, ao longo de 2010, a gente começa o trabalho em campo selecionando algumas comunidades e fazendo acordos comunitários e as primeiras oficinas, além disso, nós juntos com a Vivo e com a Ericsson, a gente está selecionando também aplicativos que sejam de interesse comunitário, é preciso entender que essas comunidades começam agora a receber esses aparelhos e tendo um tato, uma relação muito menos histórica do que a nossa juventude urbana. Então, se a gente chega com aplicações que exigem um conhecimento da linguagem de internet que já é nativa, por assim dizer, na nossa juventude urbana, ela tem chance de ter uma resistência grande. Então, é preciso pensar em aplicativos de muita simplicidade, para aos poucos você ir recuperando o tempo de não exposição à tecnologia que as comunidades ribeirinhas tem como característica. E a ideia é que ao longo desse ano a gente faça uma seleção de aplicativos importantes nesses campos de educação, cultura, aprendizagem de línguas, também para que a gente tenha o melhor controle de indicadores de saúde, educação nas comunidades e em 2011 em diante tenha um modelo que seja muito barato para replicar para que o Luiz e nem a Carla reclamem para que a gente tenha mais comunidades e que seja possível a gente fazer esse projeto chegar a um número muito maior de comunidades. Como vocês estão vendo ali, nós vamos começar a pilotar em 15 comunidades. Por que isso? Para que a gente tenha condições de gerar indicadores e ter um controle da qualidade do que a gente está fazendo bastante preciso para ter realmente condições de ou trazer novos parceiros para replicar essa experiência para outras comunidades. Esse aqui é o Rio Tapajós e vocês veem cada letrinha vermelha dessa aqui é uma comunidade com 50, 70, 80 famílias, nós estamos falando de 300, 400 pessoas. O lado, esse lado aqui da Resex, Tapajós e Arapiuns, todo ele sem energia elétrica disponível só com energia fotovoltaica quando a gente consegue investimentos ou motores de luz a diesel que não é o que a gente usa porque aí tem emissão, ruído, transporte de diesel, a gente prefere trabalhar com energia fotovoltaica porque ela é mais limpa. O lado de cá, aos poucos, até mais ou menos ao meio dele, já chegou o programa Luz para Todos. Ok? Para que tenha uma compreensão aí da nossa região. Como vocês estão vendo, essa aqui é a Floresta Nacional do Tapajós. Isso significa que qualquer prédio, qualquer atividade que a gente vai fazer tem de ser com madeira de manejo, madeira certificada, com apoio do Ibama, aprovação do Ibama. Então, tudo tem o seu tempo de negociação muito mais complexo do que nas realidades urbanas. O projeto prevê nas áreas rurais que a gente tenha uma grande articulação com a escola para buscar transformá-la. Aí tem que se compreender um pouquinho como é que é o modelo hoje possível para a Amazônia. Nós não temos em cada comunidade uma escola do primeiro ou segundo grau. Não temos. O maior parte das comunidades tem o ensino até a quarta série. e algumas comunidades polos em que você tem disponibilizado pela Secretaria de Educação ou uma canoa ou um transporte por barco ou as pessoas vão de bicicleta e aí a gente está falando de uma, duas, três horas para você se deslocar até a escola. Então, é muito diferente a relação com a escola do que a gente tem aqui. Ela não é, muitas vezes, não é perto da nossa comunidade e ela tem os seus limites em relação ao que tem de dispositivos, nem todas as escolas tem a possibilidade de ter acesso a vídeo, ao TV escola, a coisas que a juventude urbana está acostumada. E a gente, então, está buscando criar um arranjo educativo para a gente compreender como é que a gente pode contribuir para esse modelo. A gente sabe que a gente vai, aos poucos, fazer com que ele seja mais inclusivo e que os investimentos sejam maiores para a região e que mais comunidades tenham escolas com melhor qualidade. Não vai aí uma crítica destrutiva. A gente está num processo de crescimento do direito à educação naquela região. E é uma região que recebe muito pouco recurso. O esforço das prefeituras tem que ser louvado. Agora, está muito aquém do que a gente quer, do que a gente sonha para aquela região e para o que aquelas pessoas merecem. Mas o que a gente está fazendo é um pouco tudo ao mesmo tempo agora. E com isso a gente gera casos de sucesso e tem mais capacidade de pressão para que os investimentos sejam maiores para aquela região. Então, a gente está criando ali uma ideia que vem da rede vivo de educação, de arranjos educativos locais que passam pela comunidade escolar, pelos parentes, pelas associações de moradores, as associações de pesca, todos os grupos organizados, eles vão sendo incluídos aí para que eles possam fazer parte de uma comunidade de aprendizagem que não é só quem está na escola. Perfeito? E aí a gente tem o desafio de fazer com que os conhecimentos entre os que muitas vezes têm precariedade na sua alfabetização, especialmente a população adulta, consiga se aproximar da população mais jovem que lê bem, que participa das tecnologias, mas que tem um gap nessa conversação. Então, o desafio desse arranjo educativo local é fazer com que as lideranças que hoje pedem para os monitores que façam as coisas por eles, atraiam para que eles mesmos incorporem para si, se apropriem das tecnologias disponíveis. E aí a gente quer viabilizar esse intercâmbio de informações, que é fortalecer as associações que são intercomunitárias, que elas vão poder se falar com mais frequência e fazer o que a gente dizia no começo, que a voz do Caboclo, do Ribeirinho, ela possa ser lida, possa ser ouvida através de blogs, através de podcasts, através de entrevistas e através da Rede Mocoronga de Comunicação Popular. E a Rede Mocoronga tem essa metodologia que passa por diferentes estágios, desde comunidades que até hoje preferem fazer um jornal que tem parte que é desenho à mão, até outras que já usam os computadores para fazer os seus jornais comunitários. Mas todas elas, aí nós estamos falando de 40 comunidades que mantêm ativos o jornal comunitário, tem informações sobre o que aconteceu durante o período na comunidade, poesia, aniversário, piada, dica de saúde, é muito curioso o que sai nos jornais comunitários. Tem até o cachaçinha aqui, ali atrás tem três cachaçinhas, mimiógrafos. Ah, exatamente. Ele citou aqui o mimiógrafo, a maior parte deles ainda é feito com mimiógrafos, ele se chamou de cachaçinha, que mimiógrafo é alimentado a álcool, mas ele falou o teu cachaçinha eu pensei que era o jacho ali, mas tomei um susto, não estava entendendo, mas estão feitos com mimiógrafos ou são feitos à mão, a matriz, e eles são distribuídos, eles são enviados a Santarém, nós preparamos um pacote com todos eles, fazemos alguns comentários em relação a estilo, a redação, o que pode melhorar, nós somos uma rede, devolvemos para as comunidades e de três em três meses a gente publica o jornal O Mocorongo, o Mocorongo é quem nasce na cidade de Santarém, ao contrário do que é compreendido aqui, o Mocorongo é aquele que recebe bem, de certa maneira até aparentemente um pouco ingênuo, mas é aquele espírito de quem observa muito, que conhece muito bem a relação das pessoas, mas é mais calado, mais na dele, na hora que solta uma piada você desmancha de rir, tem um humor sensacional naquela região, e a gente quer ressignificar a ideia de Mocorongo, não que as pessoas parem de se autodeclararem Mocorongas, porque apareceu na televisão como alguma coisa que seja de uma compreensão pior do que é a relação com a sua cidade, né? A gente trabalha com rádio, as comunidades têm esses kits que vocês podem ver aqui, e com rádio por alto-falante. A gente vai começar esse ano, se tudo der certo, uma primeira experiência com rádio FM. O que está nos dificultando ali a implementação com FM é que o grau de organização das comunidades é tão alto que ninguém quer começar sem que o Ministério das Comunicações dê a outorga. E todo mundo sabe que essa é uma luta em glória, né? Vai demorar muito para o Ministério dar essa outorga. Então, a gente está tentando uma outorga provisória para começar a transmissão através de FM na comunidade de Suruacá. E temos aqui o nosso representante palmeirense, o Jardson Mello, que depois vai falar um pouco para a gente. A gente também trabalha com vídeo, mas com vídeo esse projeto traz um impacto muito importante, porque de modo geral a gente conseguia fazer oficinas nas comunidades, leva a câmera de vídeo, o pessoal faz, fica lá 15 dias, aprende a filmar, aí a gente volta para Santarém e leva a câmera de vídeo. Aí o cara, eu sei filmar, mas tem um tempão que eu não pego numa câmera. Só que com os dispositivos móveis, como ele já aprendeu as noções de vídeo, de plano, de contraluz, de roteiro, trabalhou com vídeo, ele vai ter uma câmera à disposição e poder explorar a capacidade de fazer pequenos filmes, de fazer entrevistas com dispositivos celulares. Então, esse projeto traz um upgrade importantíssimo para a nossa produção de conteúdo. E a internet, que começa, como eu falei, já no período mais recente e ainda também é um número menor de comunidades. Nós estamos falando aí de 12 comunidades com acesso a computadores e internet. Aqui tem a foto do telecentro de Maguari. É esse que tem uma torre grande que leva o sinal para outra margem do rio, na comunidade de Muratuba. E é muito importante que vocês compreendam que um dos trabalhos mais reconhecidos na região do projeto Saúde e Alegria é esse navio hospital chamado Abaré. Abaré quer dizer em tupi amigo cuidador. Então, esse navio tem um calendário que é divulgado logo no começo do ano de atendimento ao longo de todo o ano naquele trajeto que vocês viram nos primeiros slides. Começa ali numa comunidade e vai parando. Todo dia fica numa comunidade atendendo uma quantidade de pessoas que ou já fez um pré-natal ou vai fazer o pré-natal ou atendimento inclusive de PCCU que é um programa de controle do colo do útero. é uma atividade de programa de saúde da família completa e tem cirurgias de média complexidade. A gente faz catarata como são populações muito expostas a um sol muito forte catarata acontece muito na região e hoje é uma cirurgia muito simples então tem caravanas de catarata ele fica o ano todo circulando e passa em média em cada comunidade a cada 30 dias aí a gente trabalha com vacinação acompanhamento é um programa da saúde da família completo e que precisa muito de comunicação especialmente para os momentos de emergência a gente tem muito problema seja com animais peçonhentos ou mesmo com acidente a gente está supindo um açaizeiro uma bacabeira aí está falando de 15 metros você cai dali é um tombo casuável além de você de vez em quando pisar na cobra tem uma aranhazinha mais feia você tem a coisa que na verdade eu mais tenho medo lá que é a arraia você pisou na arraia ali meu amigo vai doer muito mas você vê caboclo grande pescador forte ali chorando igual criança de dor e se você não trata bem não limpa bem você vai ter um grande problema na sua locomoção no futuro você pode inclusive perder um pedaço da perna uma coisa assim então tem um trabalho muito importante feito pelo abaré que precisa de mais sistematização e aí a gente está pesquisando ferramentas para controle de indicadores precisa de mais comunicação para o uso da telemedicina a gente está falando ali de muitas ocorrências de doenças tropicais que você tem poucos especialistas na região a gente trabalha em consórcio com os municípios e alguns dos médicos disponíveis para acompanhar o abaré oferecidos pelas municipalidades não são especialistas em doenças tropicais nesse momento a gente conseguiu instalar usando a estrutura montada em belterra de 3G um replicador no navio abaré ou seja quando o navio para numa comunidade a gente aponta essa antena aqui que vocês estão vendo para a antena de belterra e começa a ter a 40 a 30 quilômetros de distância o sinal 3G dentro do barco com isso a gente pode tirar uma foto de alguma coisa que a gente não saiba direito como tratar um médico especialista e encaminhar para Belém para São Paulo para um outro olhar e isso imediatamente fazendo com que a qualidade do atendimento tenha uma potência extraordinária além de que em média o abaré fica em campo 12 a 13 dias então sai uma mesma equipe que fica ali 30, 40 pessoas trabalhando o dia inteiro e de noite esse barco tem que ir para um abrigo e nesse abrigo você não tem nada para fazer não está numa comunidade lá venta chove então você tem que ficar em lugar abrigado de noite e você ficava isolado da sua família sem ter como falar então também vai ter um impacto importante na qualidade de vida de quem trabalha nesse barco e faça lá 15 dias sem falar com a família sem ter muito o que ver e agora ele vai poder conectar o laptop dele e navegar na internet ter uma uma qualidade de vida maior também melhor também enquanto está na comunidade a gente vai disponibilizar alguns computadores para que os comunitários venham e tenham ali rápidas oficinas de inclusão digital para que eles criem seu correio eletrônico e vão aos poucos crescendo o conhecimento sobre essas possibilidades na nossa região o sinal como eu comentava então ele é amplificado dentro do barco e aí tem desafios impressionantes porque o barco é todo de aço e aí para fazer passar esse sinal foi uma peia como a gente fala lá na nossa região foi muito complicado os companheiros da Vivo ficaram lá quatro dias quebrando a cabeça e hoje o barco agora dia primeiro está indo para campo e nós vamos mapear e colocar isso no Google Earth cada comunidade e aí criar uma base de dados sobre indicadores dessa comunidade toda ela georreferenciada com uma facilidade muito maior que a gente teria se a gente tivesse que enviar um pesquisador ele fica lá anota tudo no papel volta digita tudo as coisas vão ser de certa maneira otimizadas também com essas tecnologias que a gente está disponibilizando com esse projeto e aí tem essa revolução que a gente falava nas zonas rurais a rede Mocoronga tem aí um momento de novos tempos antes o que a gente fazia com máquina de tatilografia e mimeógrafo ainda que elas estejam lá são patrimônios das comunidades agora elas estão virando sites estão virando blogs e não só blogs comunitários como blogs dos monitores a Mônica tem um blog dela particular em Belterra saiu um blog lá de fofoca essa é a primeira vez que eu vi tem um blog chamado fofocas de Belterra o blog oficial de Belterra ele é muito intenso inclusive de disputa política então você vê lá o pessoal da oposição falando do governo o pessoal do governo respondendo aí ficou mais sério aí a Mônica fez o dela outros fizeram os seus mas faltava um que tinha o espírito da juventude no blog oficial de Belterra aí eles criaram esse onde eles põem lá informação da balada do furo a olho depois ela conta aí pra vocês melhor aí como é que funciona esse blog de grande audiência na cidade de Belterra o rádio que antes trabalhava com fita cassete CD tinha que ir até o barco o barco de modo geral duas vezes por semana uma vez por semana ele passa a ter uma velocidade completamente diferente você grava uma entrevista pra um programa que a gente mantém na Rádio Rural de Santarém que é a maior da região tem 25 kW de potência tem um programa todos os sábados e que de certa maneira é muito importante quando você se ouve no rádio não sei se vocês já pensaram nisso como é você tá lá na sua comunidade você desde criança acordou ouvindo aquela vinheta da rádio você ouvia o seu pai o seu líder comunitário falando ali e agora os jovens começam a se ouvir no programa de rádio isso é transformador pra sua estima isso mostra que você não tem limite você não tá só naquela comunidade você começa a falar pra outras comunidades e pra cidade e pro mundo urbano também só que agora fica mais fácil a gente grava MP3 ele faz uma entrevista e envia como um MMS e a gente se for preciso editar uma coisa ou outra tirar o ruído e coloca no programa de rádio e isso tem um impacto muito grande no nosso trabalho na rede Mocoronga de comunicação popular os telecentros é uma experiência que a gente tem todo o carinho por ela mas tem uma grande dificuldade de replicá-la nesse momento no país nós estamos esperando a divulgação aí do plano nacional de apoio a telecentros nós temos uma solicitação ali de 50 telecentros pra região mas você não faz ideia de quanto custa cada um porque é conexão satelital energia fotovoltaica e aí a gente perde competitividade com quem pede um telecentro aqui pra baixo que oferece contrapartida de energia espaço ar-condicionado numa região periférica das cidades e nós que não vamos ter ar-condicionado não tem jeito de você botar ar-condicionado com energia fotovoltaica então pra nós a possibilidade de trabalhar com modelo de inclusão digital baseado em laptop baixo consumo de energia e telefone celular é transformador muda a nossa capacidade de operação em escala na nossa área de atuação e de certa maneira tem uma mudança aí do que era a relação com o mimiógrafo com o barco pra tudo ser digital né você manda por SMS por MMS transfere arquivos e isso vai fazer com que as coisas mudem significativamente aí tem uma lista de atividades que a gente avalia que serão transformadoras pra essa região né a gente vai produzir vai ter estímulo pra produzir e difundir principalmente muito mais informação sobre cultura história memória as tensões no campo né essa é uma é uma área em disputa em que a gente tem muito conflito com as empresas madeireiras que não são legais e muito conflito pela legalização da terra né mas também a gente vai experimentar e ver como é que funcionam ferramentas muito promissoras de chegar a informação a uma distância muito grande como o Cantu que a gente tem a expectativa aí de levar a informação sobre a língua inglesa pro número grande de pessoas claro que a gente tem que monitorar isso muito bem como eu dizia antes não são pessoas que nasceram com acesso a as tecnologias aos telefones aos laptops aos computadores desde sempre então tem que ser feito com muito mais zelo mas temos aí com certeza uma possibilidade de transformação no que a gente tá fazendo muito grande o impacto que a gente não tem ideia no que vai dar de modo geral a gente é surpreendido pelas comunidades mas a gente tá indo passo a passo né pra que o o projeto também não gere nenhum desconforto no que eles são dispostos a a fazer a utilizar né e já estamos trabalhando com twitter facebook os blogs a uma questão que pra nós é muito interessante é a possibilidade de notificação de emergência em relação a um caso de picada de cobra pra mandar uma ambulância uma coisa assim em relação a invasão queimada conflito de terra é a questão da cultura do resgate cultural a o tema que também é muito importante é que você a gente vai poder colocar as fotos imagens entrevistas direto no blog então a gente tem a disseminação com uma agilidade completamente diferente que a gente tinha antes né que tinha que ser tratado tinha que ir por CD ficar algumas horas num barco as coisas vão realmente mudar bastante além das ideias que a gente já comentou aqui sobre reforço escolar né a participação da escola como um ator central no desenvolvimento desse projeto o apoio o apoio aos projetos pedagógicos incluindo essas perspectivas o que eu falava antes em relação a geração de renda pra ecoturismo né melhor comunicação com aquele que vai chegar numa região que ele não faz ideia do que é e do que ele vai encontrar a relação também com o pagamento né pra que as pessoas não precisem se deslocar das suas comunidades e ter que pagar a passagem uma passagem de barco é 25 reais é caro volta mais 25 reais aí se você for pegar um negócio com 50 reais não valeu a pena né se você vai lá no telefone internet banking ou celular mobile banking pronto né você economiza muito com isso e o que a gente falava de geoprocessamento pra gestão da comunidade o tema da da questão food área é o central as pessoas habitam naquelas comunidades como se diz em direito aquela palavra dificílima de falar né consuetudinariamente né mas elas não têm a a escritura das suas terras né hoje ninguém pode ir morar numa reserva extrativista numa floresta nacional mas se você sai pra voltar é ruim você tem que assegurar o seu direito à terra e essa é uma luta constante então o geoprocessamento criar mapa e mostrar a história da sua família naquela região é o que dá fundamento aos documentos que vão gerar a futura termo de propriedade ou de posse então tem aí outro desafio importante aí tem ó uma brincadeirinha do tamanho que é isso e o que a gente faz em cada uma das comunidades como vocês veem a gente também indica o que é cada comunidade e o seu status de regularização fundiária floresta nacional do tapajós essa verdinha reserva extrativista cada uma você tem um acordo do que você pode fazer na floresta nacional você tem muito mais dificuldade em relação a extração de produtos naturais do que na Resex que você tem um plano de manejo e você tem direito a explorar essa terra desde que seja de acordo com esse plano mas não é uma coisa que todo mundo faz o que quer e é preciso que não seja assim para que a floresta não vá abaixo e aí no meio vocês estão vendo o navio a baré mais acima aqui nós temos o rio Arapiuns que também é uma área de atuação do projeto Saúde e Alegria e aí a gente tem comunidades que tem uma grande tradição indígena e um domínio da cestaria de artesanato especialmente bonito e com eles é que a gente está explorando mais essas relações de fazer chegar seus produtos aqui em São Paulo no Rio de Janeiro ter uma relação com o Internet Bank para melhorar a arrecadação e a geração de renda dessas comunidades aqui vocês tem uma ideia do número de comunidades que a gente tem nessa região e o que cada uma delas tem quem tem posto de saúde você vê que tem um número pequeno de posto de saúde tem o fluxo ali do navio a baré quem tem água encanada essa é a verdadeira revolução sanitária que se faz numa comunidade a gente trabalha com poços semi-artesianos uma bomba para elevar essa água e aí um trabalho comunitário de grande organização para que cada casa tenha a sua torneira com sua água tratada com sua água de qualidade o Rio Tapajós é um rio muito bonito e você chegar perto dele e pegar água assim você vai achar que a água é pura e boa não é e não é lamentavelmente não é porque as pessoas vivem ali os animais vivem ali e mais adiante no tempo comparando com o ciclo da borracha houve o ciclo do ouro em Itaituba que é um pouco mais para cima para cima digamos para baixo em relação ao barco a baré estaria aqui mais ou menos aqui nas costas do Luiz a cidade de Itaituba Itaituba acabou levando muito mercúrio para o rio Tapajós então é muito perigoso beber a água do rio com isso a verdadeira transformação foi feita com esses trabalhos do projeto Saúde e Alegria levando a informação sob qualidade da água apoiando as comunidades a terem água tratada nas suas nas suas casas a gente também tem uma estratégia de comunicação com as comunidades através do rádio amador a telefonia rural é um caso de insucesso muito curioso nessa região as empresas foram lá e instalaram os orelhões tiraram foto mandaram para a Anatel e aí foram embora o orelhão funcionou um mês e aí parou aí não tinha como você falar com a empresa como é que você vai falar com a empresa se tem um orelhão e o orelhão parou de funcionar avisar a empresa que parou de funcionar não tinha como só quando você voltava a uma cidade para avisar que aquele telefone estava ruim mas não é só isso o problema você precisa para falar no orelhão de um cartão aí você vai comprar o cartão onde? a empresa foi lá e levou o orelhão você que se vire para dar um jeito de comprar o orelhão numa cidade próxima que pode ser 14, 15 horas de distância da sua casa num custo de 25 reais a passagem então realmente é um problema grande ali a relação com a telefonia rural a telefonia celular ela é muito mais inteligente nesse sentido você tem possibilidade de recarga que são diferentes e nós temos uma solução para o nosso projeto que é bem legal cada telefone desse ele não vai ter que ser recarregado na cidade ele recebe uma recarga automática de 15 reais para que possa participar do projeto e com isso a gente supera esse tema de que as pessoas não tem como falar com o passar do tempo a gente durante muito tempo e ainda usa os radioamador o radioamador é um sistema de comunicação tem que botar uma antena relativamente grande uma bateria também não dá para comparar com agilidade você tem que ficar perto do radioamador e é cada vez um que fala então é diferente e depende também às vezes da propagação então tem momentos do ano que você tem muito ruído e falar no radioamador é igual falar aqui assim eu estou ficando louco falando muito tempo mas você tem que gritar para falar e a gente vai superar isso também aí temos sistemas agroflorestais onde tem energia fotovoltaica e é uma visão aí do que a gente vem fazendo ao longo desse tempo eu queria dizer para vocês também que para quem acompanhou o que a gente está falando aqui venha se juntar a nós seja pelo pelo nosso site www.saudeealegria.org.br e apresentar o que você pensou como possibilidade de solução de comunicação de solução para a saúde no que você vê em desenvolvimento para ferramentas de telefonia celular mas também para a internet a gente tem uma rede de comunicação que hoje tem um blog de blogs muito intenso de muita utilização que é www.redemocoronga.org.br vocês podem visitar agora vocês podem contribuir conosco para que a gente encontre soluções que sejam adequadas para a nossa região para que mais e mais jovens e também os adultos participem da rede e que possam se beneficiar de tudo o que a gente vê criar ser criado na internet nesse espírito de revolução democrática de participação de radicalização da cidadania em especial para aquela população que ficou durante tanto tempo esquecida pelo Estado aproveito também para informar a vocês que todos os dias às 19h30 tem encontros de conversação sobre esse projeto e outras atividades e como a comunidade de desenvolvedores pode desenvolver podem colaborar aqui na área da Vivo aquela simpática área ali onde vocês vão encontrar também o Jard e a Mônica que podem contar a experiência de vida e participação deles nesse projeto eu vou passar a palavra aqui para o Luiz agradecer a atenção de vocês e dizer que nós estamos à disposição aqui para perguntas para vocês conheçam mais nós trouxemos alguns folders aqui que vamos distribuir para vocês todos e estamos à disposição para a gente continuar conversando muito obrigado bom dia a todos acho que antes eu vou falar um pouquinho sobre algumas iniciativas da Vivo em relação ao projeto ontem vocês viram que houve o lançamento de uma plataforma de desenvolvimento da Vivo a Carla da Ericsson vai falar um pouquinho também de uma iniciativa da Ericsson mas o que a gente quer também trazer aqui para vocês é que o caso de Belterra ele é um bom espaço e existe uma grande demanda para que desenvolvedores criem aplicações sejam elas mobile ou sejam elas web e que possam ser utilizadas na prática lá em Belterra e quem sabe depois isso para o mundo a gente vê um grande potencial disso eu costumo sempre brincar apesar de nós no Brasil não enfrentarmos guerra tão declarada entre países não sofrermos ainda com terremotos o Brasil tem uma concentração de problemas da maior diversidade de todo o planeta então qualquer coisa que você tente desenvolver aqui no Brasil implemente e que isso dê resultado em qualquer área do planeta você consegue também implementar desde que lógico você tenha que fazer as devidas adaptações às suas localidades então antes de eu falar um pouco sobre a forma da aplicação da Vivo também com Belterra eu queria passar para a Carla da Ericsson para ela falar um pouquinho sobre uma iniciativa que a Ericsson também está lançando aqui na Campus Party e que é mais uma iniciativa que está sendo agregada mais uma possibilidade aqui dentro desse projeto que a gente apresentou de Belterra Bom dia gente estou um pouco rouca aqui não vou conseguir falar muito alto mas fazer só um pequeno resumo aqui do discurso da palavra do Paulo perguntar para vocês se vocês entenderam que até novembro do ano passado não existia celular na região de Belterra lá na Amazônia então novembro do ano passado a Vivo com parceria da Ericsson instalou a primeira estação rádio básica que está trazendo telefonia celular para a região e é uma telefonia celular de banda larga é tecnologia 3G tá então o que a gente quer agora não é só trazer a comunicação a voz para a região de Belterra a gente quer trazer com a banda larga móvel soluções que a gente consiga propiciar o desenvolvimento sustentável da região e por que que a Vivo e a Ericsson estão super engajadas nesse projeto da saúde e alegria porque a gente acredita que a banda larga móvel é o mecanismo de trazer desenvolvimento para a região seja trazendo educação seja trazendo saúde a gente sabe hoje que a gente tem tecnologia de trazer saúde móvel pelo celular então por que que a gente está aqui agora sentada falando com vocês aqui na campus party porque a gente quer ajuda de vocês da criatividade de vocês para desenvolver isso porque a gente já tem iniciativas no mundo para isso mas nunca trazendo soluções reais para a necessidade do Brasil e para a necessidade da Amazônia tudo isso que o Paulo descreveu aqui para vocês então é só o brasileiro e o estudante aqui brasileiro desse evento que tem a criatividade e o conhecimento do problema para trazer a solução para a gente então eu quero apresentar para vocês aqui o que a Ericsson está divulgando na campus party que é o Ericsson Application Awards tá então isso é um prêmio para desenvolvedores para estudantes que se desenvolverem aplicativos móveis que vocês podem trazer pela tecnologia 3G para se a gente vocês conseguirem desenvolver um projeto de um aplicativo móvel via banda larga 3G que atenda as necessidades do projeto Saúde e Alegria dentro desse tema vida cotidiana sustentabilidade social e diversão que é tudo a ver com o projeto Saúde e Alegria tem um prêmio que a gente vai distribuir entre os 3 primeiros colocados que é um prêmio de 20 mil euros para o primeiro colocado 15 mil euros para o segundo colocado e 10 mil euros para o terceiro colocado tá então assim as inscrições já estão abertas foram abertas no final do ano passado e o prazo de inscrição é até 5 de março e a gente tá divulgando esse Ericsson Application aqui na Campus Party e a gente tem Plasmas ali divulgando e tem aqui o endereço ericssonapplicationwords.com então é para estudantes para vocês se inscreverem desenvolverem um aplicativo que traga soluções que a gente consiga alavancar depois comprovando que a banda larga móvel traz desenvolvimento e vai resolver o problema de inclusão digital lá do projeto Saúde e Alegria da região de Belterra tá certo eu vou passar de volta aqui então para o Luiz para a gente fechar obrigada e pela atenção como a gente apresentou ontem a Vivo lançou aqui na Campus Party a plataforma de desenvolvedores da Vivo onde qualquer desenvolvedor pode criar algum aplicativo e disponibilizá-lo na plataforma do Vivo Downloads e o desenvolvedor será remunerado por essa aplicação a gente tá trazendo aqui uma conexão com esse projeto de Belterra como uma forma de entender demandas sociais demandas educacionais da área da saúde do nosso país e como as pessoas podem a partir de conversar com o Paulo e com os meninos aqui de Belterra conhecer um pouco mais essa realidade ter novas ideias aperfeiçoar suas ideias criar esses aplicativos experimentar a aplicabilidade deles nesse ambiente amazônico e aí disponibilizar no Vivo Downloads e com isso ser remunerado por essa aplicação esse é um dos pontos um outro ponto que eu queria trazer aqui pra vocês é um pouco o porquê que a Vivo entrou nessa história com o Saúde e Alegria como é que a gente se apaixonou por esse projeto como o Paulo bem disse aqui a gente fez uma visita técnica entendeu as demandas e cada vez mais pela missão e a visão da empresa da crença na sociedade em rede na crença de que cada indivíduo ele tem quanto mais conectado mais poder ele tem nas suas mãos uma empresa com o porte da Vivo ela não pode se ofuscar atrás de pequenas causas e a gente foi atrás então realmente da causa da Amazônia que afeta a todos nós brasileiros e cidadãos do mundo a gente está vendo aqui em São Paulo por exemplo a chuva o estrago que ela está fazendo e por incrível que pareça isso é um efeito causado a desmatamento na Amazônia como é que nós paulistanos começamos a nos atentar a esse detalhe e a gente então conheceu o Sal de Alegria no seminário da Rede Vivo de Educação o Eugênio naquele momento trouxe uma série de demandas que existiam na região a gente foi lá em loco foi visitar foi conhecer foi conversar com os moradores foi conversar com a equipe técnica do Sal de Alegria porque também tem um outro lado onde nós vivo queremos aprender com esse projeto bem como o Paulo disse nós não queremos simplesmente botar dinheiro num projeto e no final de um ano eles apresentaram um relatório prestando contas desse projeto a nossa ideia é aprendermos o que é a Amazônia e a gente já está aprendendo muito eu posso falar para vocês os engenheiros que passaram quatro dias instalando os rebatedores no barco a baré o que esses caras já tiveram de aprendizado que em nenhum banco universitário eles tiveram é sensacional isso para a gente a Amazônia tem esse desafio tecnológico que é monstruoso a gente foi saber outro dia que o sinal ele é rebatido ele é refletido pelo rio Tapajós para atingir o outro lado das comunidades a gente soube outro dia com o pessoal da Ericsson que um coqueiro consegue espelhar o sinal dessa torre todas essas nuances a gente mal faz ideia e aí quando a gente começou a desenvolver esse trabalho a gente foi aprendendo a gente foi conhecendo a história dos arranjos educativos locais é uma coisa que a gente percebeu muito forte que existe muito isso na educação como um todo a estrutura hierárquica das escolas o professor como centro do saber ou como dono do saber e o jovem a gente percebe cada vez mais bombardeado pelas tecnologias da informação coloca em xeque coloca a prova esse conhecimento do professor o mais velho geralmente querendo passar conhecimento para o mais novo mas como é que a gente inverte essa roda como é que o mais novo começa a ensinar o mais velho seja pela via da tecnologia ou seja pela via das histórias da comunidade e lá com o Saúde e Alegria a gente encontrou esse espaço para desenvolver essa atividade e demonstrar um pouco como é que algumas iniciativas educacionais tem tentado responder a essa nova sociedade que a gente vive hoje a grande crise que a gente vê da educação por exemplo tá aí os dados do IPEA essa semana que saíram de que o jovem cada vez mais está abandonando a escola porque a escola não é mais propícia ao jovem ela não é mais sedutora ao jovem e lá no Saúde e Alegria a gente percebeu muito como é que algumas iniciativas educacionais estão tentando responder a essas demandas dessa nossa sociedade quando a gente conheceu então o projeto a gente até pela nossa missão em visão que é conectar conectar pessoas a gente foi buscar pessoas que também se apaixonassem por essa causa como nós e a Ericsson foi a primeira empresa que se apaixonou por essa história e prontamente trouxe então não só os equipamentos para essa antena 3G e WCDMA que foi instalada em Belo Terra como também ela trouxe um primeiro aplicativo que é o Mobile Survey Tool é uma ferramenta que eles implementaram no Quênia na África que vai permitir para o Saúde e Alegria melhorar cada vez mais o seu processo de monitoramento junto às comunidades o Paulo outro dia estava me explicando que para fazer uma pesquisa por exemplo sobre a questão educacional das crianças nas comunidades eles precisam elaborar um formulário imprimir mandar por barco para o líder comunitário o líder passa de casa em casa preenche esse questionário a mão manda de volta pelo barco chega no Saúde e Alegria tem que alguém digitalizar esses dados tabular esses dados chove e molhou o formulário manda de novo isso aí dois meses no mínimo para poder tabular o dado de uma comunidade com o survey o Saúde e Alegria vai poder diretamente na aplicação colocar os formulários que ela quer identificar dados mandar um SMS para o líder comunitário e falar aplica aí essa semana um questionário de pesquisa para a gente identificar a questão de educação o líder comunitário passa de casa em casa com o celular preenche então todos esses dados e depois ele manda para a web e automaticamente já lá eles conseguem extrair dados conseguem gerar relatórios sobre a situação de cada uma das comunidades e ter um monitoramento num tempo muito mais veloz num tempo mais real além disso com essa plataforma eles vão poder se comunicar com as lideranças comunitárias e vice-versa através do SMS do tipo o líder comunitário vai poder dizer olha aqui como aconteceu quando a gente foi visitar o barco a paré quatro crianças hoje comeram determinada fruta e tiveram uma infecção estomacal isso já é um ponto de alerta para o Saúde Alegria para identificar se é só naquela comunidade se é o período do ano que está favorecendo essa infecção junto a essa fruta enfim dá para ter uma comunicação direta e monitorar esses dados muito prontamente além da Ericsson a própria Sony Ericsson também abraçou fornecendo os aparelhos celulares não só para a composição dos arranjos educativos locais como o Paulo bem disse para que os jovens da rede Mocoronca de Comunicação possam então produzir os seus próprios vídeos nas suas comunidades possam produzir os seus blogs como também para os líderes comunitários para essa plataforma do Mobile Serveitor a gente trouxe o CPQD lá de Campinas que desenvolveu já rapidamente um protótipo de um aplicativo onde os próprios jovens já conseguem blogar na rede Mocoronca de Comunicação através dos seus telefones celulares eles já conseguem tirar foto escrever o texto e já publicar em qualquer lugar que eles estiverem na comunidade onde haja o sinal 3G a gente trouxe o hospital Albert Einstein para essa iniciativa de telemedicina então um médico como o Paulo disse no barco abaré que tiver em dúvida sobre determinado diagnóstico ele pode no momento bater uma foto ou até fazer uma videochamada com um médico especialista aqui no Albert Einstein e aí sim ter um diagnóstico mais próximo do que está acontecendo com aquele comunitário assim como a gente vem já conversando com a Ericsson e aí o Ericsson Awards também tem essa possibilidade de como é que a gente pode trazer outras ferramentas de monitoramento de acompanhamento para a área da saúde porque a gente vê muitas práticas de telemedicina hoje de médico para médico mas como é que a gente traz então de médico para paciente e vice-versa como é que o paciente como é que o médico consegue monitorar dados sobre os pacientes outro dia eu estava conhecendo uma experiência sobre doação de órgãos por exemplo o grande gap hoje é a agilidade de comunicação entre os postos coletores de órgãos e os hospitais para os transplantes e se os doadores de órgãos tiverem uma aplicação dentro dos seus aparelhos celulares isso avança a comunicação e esse tempo para a retirada do órgão de uma maneira fantástica a gente consegue a gente trouxe outros parceiros para a nova construção da torre parceiros de engenharia enfim esse projeto cada vez mais ele conecta pessoas em prol dessa causa da Amazônia em prol da causa do que o Saúde e Alegria vem fazendo um relato que é muito importante que o Paulo deu aqui quando a gente fala de Amazônia em diversos fóruns as pessoas logo vem em mente só a questão da floresta a questão das árvores não desmatamento mas esquecem que lá existem pessoas que a gente tem que trabalhar com as pessoas que estão lá para que preservem esse espaço então esse é um pouco do recado que a gente queria dar e a gente queria deixar agora aberto para que vocês possam perguntar alguma curiosidade que tenham que a gente conte um pouco mais sobre o projeto o espaço está aberto para vocês se alguém quiser aqui o microfone é só levantar o braço que eu até levo aí bom dia tudo bem meu nome é Sandro a dúvida que fica aqui também pelo nosso lado é como vocês falaram assim de vários projetos apresentaram várias propostas achei super interessante vocês estão falando de comunicação que é a minha área eu trabalho com web rádio web tv e assim muitas vezes nós temos assim grandes ideias mas não temos assim muitas vezes como implementá-las e como a gente também é inexperiente nessa área eu gostaria de como saber apresentar essa ideia para vocês porque hoje eu tenho um projeto que é de instrução de rádio e tv para áreas menos assistidas para crianças que não tem acesso a tecnologia hoje eu coloco os meus equipamentos à disposição para que essas crianças possam ter esse contato com o software com a parte de produção queria saber como poder apresentar isso para vocês para que vocês pudessem avaliar a ideia ver se isso seria legal de repente fazer parte desse projeto acho que uma forma que a gente já pode contribuir é com uma plataforma que a gente lançou chamada Rede Vivo de Educação depois se você puder anotar ou a gente até te passa depois viveeduca.ning.com é uma plataforma que a gente vem conectando pessoas que trabalham de alguma forma com algum processo educativo de modo em que elas possam se conectar umas às outras e trocar experiências em propor projetos em conjunto sejam eles à distância ou presidenciais então de antemão já te digo que essa plataforma te possibilita trocar um pouco de figurinhas sobre a tua experiência com o pessoal não só do Saúde e Alegria como também com os jovens da Rede Mocoronga que também estão lá conectados em relação a financiamento por parte da Vivo a gente deve lançar nesse ano alguns editais com os formatos de como a gente vai financiar projetos voltados para a área da educação ou projetos voltados para desenvolvimento de tecnologias para a educação depois no final posso até te deixar o meu e-mail você pode me remeter o teu projeto eu posso te falar um pouco sem um compromisso de financiá-lo mas sim de te mostrar olha, que caminhos podem ser interessantes que você pode melhorar em relação ao teu projeto só queria complementar dizendo que tive um momento interessante de possibilidades para projetos como o que você citou a ideia de cultura digital dentro do Ministério da Cultura ela cresceu muito nos últimos anos e existem editais específicos para produção de conteúdo para web rádio para web tv tem um estúdio livre que eu acho até que está sendo mostrado aqui do lado esse pessoal está produzindo muita coisa esse agora em março acho que era uma pista importante para você ter essa interlocução com quem está produzindo cultura digital no país é a teia que acontecerá lá em Fortaleza então se você der uma entrada no Ministério da Cultura tem algumas oportunidades ali são chamadas digitais relativamente simples prêmios algumas vezes não são muito volumosos mas são do tamanho para a gente realizar coisas bem legais então ficando atento em contato com as pessoas que estão trabalhando aqui em São Paulo eu sei que tem o Coletivo Digital que é um pontão de cultura digital aqui na cidade que vem produzindo nesse campo eu acho que tem oportunidade abessa surgindo aí eu espero que continue surgindo tanto no setor público quanto no setor privado bom dia eu quero parabenizar eu estava assim muito contente com o que vocês estão fazendo nessa iniciativa eu trabalho meu nome é Valnice eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia e sou voluntária em um projeto de recuperação de toxicômanos e alcoólatras eu fiquei curiosa com algumas coisas algumas coisas você levantou e ele já respondeu a questão da câmera mesmo eles ficavam sem o que gravar então eu queria saber o celular ele já respondeu então o celular já vem com câmera e eles não precisam pagar por isso não esses celulares não inclusive eles terão acesso ao web ilimitado e laptops que a gente está negociando com alguns parceiros da Vivo para a gente fornecer também laptops para não só para os arranjos educativos locais aqueles 15 que o Paulo mostrou como também para o próprio barco a baré para equipar ele com essa parte de telemedicina e todos com a plaquinha de acesso à internet uma outra coisa você falou que facilitava a partir do momento que eles estão com celulares facilita a vida vai na padaria de repente então já liga para casa eu digo assim será que facilita eu estou pagando 600 reais de telefone por causa do celular né então como é que fica isso eles como é que vai ser esse custo e outra coisa de qualquer forma a Vivo é comercial faz parte desse sistema capitalista que é mais importante o dinheiro do que a vida a gente não vai negar certo as tecnologias são muito importantes eu gosto demais eu vivo e acordo com a tecnologia eu durmo com o computador agora tem o seguinte ele criou estradas que nem muitas pessoas podem caminhar por exemplo citando outra tecnologia existia antes um tipo de estrada que as pessoas andavam com seu burrinho hoje em dia só se anda com a moto e os burros estão morrendo ninguém faz mais questão e o custo de muitas pessoas muitas pessoas não podem ter moto entendeu então as tecnologias na verdade para muitas pessoas terminam sendo prejudiciais então penso será que a vivo não entra nesse espaço para disponibilizar dar o doce acostumar para depois cobrar é natural entendeu então o que eu quero saber é justamente isso como é que está sendo pago esses celulares né do futuro ninguém sabe mas no momento como está sendo pago esses celulares a questão a outra você já me respondeu depois eu tenho umas questões que eu coloquei de vermelho de repente eu posso ver aqui rapidamente colocar eu vou tentar responder a tua pergunta conterrânea né eu acho que esse é o grande ponto que nós somos empresas a Ericsson é uma empresa a Vivo é uma empresa exceto o Paulo aqui que está representando uma ONG e a gente hoje vê sustentabilidade e trabalhos como esse não como um trabalho de caridade a gente vê como um mecanismo de a gente conseguir trazer a tecnologia como viabilizadora de desenvolvimento e eu estou aqui e o Luiz estão aqui justamente a gente considera esse projeto como um projeto um trial para a gente realmente mostrar para o governo por exemplo que a tecnologia resolve problemas e pode ser a estrada para o desenvolvimento do país então você hoje por exemplo está vendo mundialmente vários governos mostrando estudos que a banda larga traz desenvolvimento para o país então o que a gente quer com esse projeto é realmente mostrar isso é falar olha a gente trouxe 3G para a Amazônia e com 3G a gente está trazendo inúmeras coisas a gente está viabilizando a pesquisa a gente está tentando trazer monitoramento de saúde pelo celular tudo isso é caro então o ambiente do projeto Saúde e Alegria é justamente para a gente olhar isso mas e aí como é que a gente vai pagar a conta porque a gente sabe que o usuário lá no fim não consegue pagar por isso a gente está ali testando a gente não sabe a gente não tem essa resposta a gente quer usar esse ambiente para testar por exemplo a parceria que o Luiz falou do Einstein pô a gente vai propiciar tentar monitorar a saúde de populações ribeirinhas que não tem como pagar pelo ambiente mas também tentar viabilizar o monitoramento de saúde de clientes do Einstein em São Paulo então talvez até ter uma troca ou seja eu estou aqui em São Paulo pagando por um recurso mas que na verdade o Einstein sustenta um recurso lá na Amazônia e com isso a gente vai testando a tecnologia é assim a gente faz a tentativa e depois mostra como é o modelo de negócio eu estou ali para realmente entender qual é o modelo de negócio não estou ali para fazer marketing estou também estou aqui para mostrar minha marca mas também para tentar ver como é que eu vou provar para o governo que a banda larga é a solução para a gente trazer desenvolvimento e conectividade para a Amazônia porque realmente você ficar transladando ali pelo barco oito horas de viagem lá e vai não é a solução é a tecnologia mas e aí como é que a gente vai pagar a conta é a ajuda de vocês também voluntários para mostrar isso eu queria fazer dois comentários a tua pergunta Valnice na verdade teus comentários uma é eu estava querendo atrair a tua atenção para dizer como é que é complicado você hoje viver sem telefone celular e viver em uma cidade das dimensões de Belterra em que você não tem como falar de um lado para o outro porque não tem orelhão nem você tem telefone em casa o telefone em casa é muito mais caro e a solução do pré-pago você tem certo controle e você não vai chegar a essa conta a tendência em áreas onde você tem pouca circulação de capital é o uso do pré-pago essas pessoas que eu citei esse exemplo que eu citei ele não faz parte do projeto é a chegada da telefonia celular nessa comunidade agora o que mais eu acho até que dessas inquietações em relação a circulação de grana mas uma coisa que nos preocupa muito é a reciclagem desses equipamentos aí começa a ter muito equipamento numa área em que se você botar uma bateria no lixo difícil porque ela vai ser tratada então o que a gente está trabalhando ali é numa forma de coletar um pouco mais adiante esses equipamentos e dar uma destinação que não seja ficar na Amazônia pelo amor de Deus né então tem muito desafio aí tem muita coisa como disse a Carla que a gente vai ser surpreendido pela resposta daquela população daquele consumidor também né instabilidade reagem igualzinho querem saber que é que funcione bem e as outras comunidades querem que tenha também que é bom para vivo como expansão lógico que é não tem dúvida né mas como a gente tem e tem consciência disso uma enorme dificuldade de construir projetos com equilíbrio né com uma relação parceira como é esse que está sendo feito aqui entre esses três entes e outros que vêm a se criar não dá também para a gente achar que vai conseguir que o estado responda tudo na Amazônia uma vez que ele começa agora nos últimos anos a aumentar um pouco mais de recursos para aquelas populações que lá habitam né então é preciso ter uma capacidade de negociação que ela é inovadora ela é uma novidade para nós tá quero dizer também que a Bahia tem exemplos muito interessantes você deve conhecer o Nelson Preto lá da Universidade da Bahia nosso camarada então ali tem muita coisa que inspirou também os arranjos educativos que a gente está falando agora né o Nelson é com certeza alguém que a gente vai buscar atrair para o projeto para que os outros parceiros conheçam também as suas posições em relação à educação popular ao uso das tecnologias de informação e comunicação na educação enfim isso acabou de ir para campo né temos muitas preocupações mas estamos muito otimistas em relação aos resultados desse projeto deixa eu complementar até a fala do Paulo e da Carla como eu falei logo no início a gente está muito disposto a aprender com esse projeto por isso que essa relação de parceria para a gente tem sido muito bacana muito saudável para te dar uma dimensão um pouco do nosso compromisso com esse projeto por exemplo segundo as metas da Anatel a própria implantação da torre em Belterra era da Oi para outubro desse ano e a Viva encarou essa história encarou essa ideia porque a gente comprou a causa e fomos lá buscamos parceiros arcamos com os custos de implantação de uma torre que não são custos tão baixos assim como a gente imagina infelizmente tecnologia no Brasil ainda também tem muito essa relação imposto tributação é muito alta ainda o desenvolvimento de tecnologia no Brasil ainda é alto mas a gente acredita muito no potencial do país para isso eu até brinquei com o Paulo na última visita que a gente fez eu enxergo ali aquela região como no futuro a gente pode ter o nosso vale do silício mas o nosso vale do tapajós porque tem uma moçada lá que está desenvolvendo tecnologia em software livre e que daqui a pouquinho está gerando negócios para eles tranquilamente eu não tenho dúvida alguma de que em dois anos já tem algum jovem com alguma tecnologia para mobile sendo criada por lá em relação a forma a pagar aos custos para esses celulares que a gente está fornecendo para as comunidades a gente está fornecendo inicialmente um crédito de 15 reais para dados dados SMS e voz é inicial esse projeto ele é muito beta a gente vai testando experimentando volta revisa e vê o que a gente pode fazer de upgrade para o projeto é bem o que a Carla falou é muito a gente ficar experimentando a todo momento então se a gente vê que olha o crédito de 15 reais não está funcionando precisamos ampliar o crédito a gente vai voltar vamos estudar e vamos buscar a melhor forma de ampliar isso se a gente está percebendo que olha realmente a comunidade não está conseguindo arcar com os custos vamos sentar com as áreas comerciais e vamos pensar num plano diferenciado para essa região e que a partir disso a gente possa entender melhor as outras regiões no país tem um outro ponto que é como é que a gente fez muito essa provocação para a equipe do Paulo a gente instalou uma antena em Belterra essa antena ela vai se comunicar com outras 13 mil antenas da Vivo fora as outras antenas das outras operadoras como é que eles se comunicam com essas outras 13 mil antenas como é que a gente leva essa causa da Amazônia para o mundo como é que a Mônica que está em Belterra o pessoal lá na Suécia por exemplo sabe o que está acontecendo o pessoal no Quênia sabe o que está acontecendo por lá então a gente tem provocado muito esse desafio também para o Saúde e Alegria é a gente pensar em conjunto a gente como a Carla bem disse a gente está tentando quebrar um vício que existe dentro das organizações sociais no Brasil principalmente que é o vício do paternalismo do assistencialismo então a gente instalou a antena a gente está provocando o Saúde e Alegria e ele está fazendo isso com as comunidades legal trouxemos aqui a torre como é que a gente pensa então no sistema de energia fotovoltaica para o carregamento das baterias dos celulares como é que a gente pensa em colocar aqui rebatedores de sinal para amplificar mais o sinal por toda a comunidade isso tudo está sendo trabalhado pelo Saúde e Alegria com essas lideranças comunitárias no diálogo que ele já estabeleceu com essas comunidades porque senão fica uma coisa sempre na dependência da Vivo e a própria região não se desenvolve então essa também é uma outra contribuição que a gente está provocando eles a fazerem então um pouco dessas nuances que o projeto está rodando ao longo desses meses que a gente começou você falou em energia fotovoltaica recentemente eu vi na internet uma matéria de um paraibano que ele é reconhecido em 25 países e aqui no Brasil ele apresentou um projeto parece-me para o governo federal e ele teria a solução para reciclar todas as garrafas PETs descartadas na rua nos rios e tal e assim como fica a atenção dessas pessoas porque você falou eu vou devolver para você o que você passou para mim da questão de estar ligado atento a questão das leis dos editais e tal eu faço parte de um projeto do governo federal que é o PELC o programa de esporte e lazer da cidade e que assim fiquei sabendo por informações e está escrito no edital que existem 17 milhões de reais para investimento nesse projeto do qual eu faço parte e há 4 meses eu estou nesse projeto fazendo esse trabalho e nem sequer uma câmera nem sequer um notebook ou até mesmo um celular para ensinar essa garotada a fazer esse trabalho eu tenho que revelar isso para vocês porque assim onde eu estou a zona oeste Osasco a gente tem que para não dizer que não faz nada para não ser exclusivo do projeto a gente tem que levar o material para essas crianças que tenham contato eu fico até com pena porque a região onde a gente fica é uma região de muita carência no meio assim posso dizer para você que das favelas mesmo então assim é importante a gente ressaltar que esses projetos mereciam atenção e projetos também que existem hoje do governo federal que estão em andamento tem as suas debilidades como eu estou sofrendo muito então se eu não pegar os meus dois notebooks e levar lá para sentar olha garotada esse é o software livre e tal total porque eu encabecei e vi a importância disso de dizer para as pessoas que elas podem produzir conteúdo com software livre acho muito interessante isso que estão falando mas as realidades dessas pessoas que acabam se frustrando com essas propostas do governo federal depois de edital o cara que é reconhecido em 25 países mas aqui ele tem a solução para de repente resolver o problema da reciclagem das garrafas pets não tem uma atenção então a gente fica às vezes não é receioso até de entrar em contato e que às vezes nem sabe como fazer isso como é que você responde isso para a gente eu só posso compartilhar a mesma sensação com você até contando um pouco de uma história que é importante para chegar até essa conclusão a nossa democracia é muito nova as relações entre Estado e a sociedade civil organizada ela passa por muitas crises o governo Fernando Henrique Cardoso com a doutora Ruth se avançou até um determinado ponto trabalhamos ali uma legislação um novo marco legal dessa relação mas também não era satisfatório com a chegada do governo Lula a crise caminhou para um outro campo uma assunção de muita gente que veio de movimentos sociais e de ONGs assumiu postos nos principais ministérios entendendo-se eles como os interlocutores entre Estado e sociedade civil aí a gente não continua conversando sobre marco legal sobre como é que isso pode ser feito e como isso deve ser feito o Estado tem que reconhecer que vai ter muita dificuldade durante muito tempo em chegar em todos os lugares num país com a complexidade social como o Brasil não chega na Amazônia não chega em muita favela que eu entro que você entra e o cara botou um jaleco branco veio com o policial do lado vai tomar chumbo entendeu ele tem que encontrar uma relação que seja confiável para quem doa o recurso público o recurso do nosso imposto a gente sabe que muita gente cometeu irregularidade com o recurso público é preciso pensar isso melhor mas não esquecer não jogar para de baixo ah não ONG é tudo ladrão vai roubar não faz aí o Estado não faz também aí esse pessoal fica mais isolado ainda é preciso retomar esse debate mas retomar em termos profissionais não é pelo fato do cara ter tido um passado num movimento social e numa ONG e hoje está no governo que ele vai falar por um movimento social que ele nem conhece que ele nem tem contato cada realidade tem a sua especificidade eu acho que esse é um dos temas centrais que ficaram largados por esses oito anos de governo e a gente tem falado isso eu fui diretor regional da BONG durante algum tempo participei de muitos debates seja no governo Fernando Henrique Cardoso seja no governo Lula nada avança mas tem problemas que precisam ser compreendidos por quem está fora do debate ela citou a palavra que é uma palavra muito dura caridade filantropia esses grupos tradicionais da caridade e da filantropia eles são estabelecidos no Brasil desde a colônia são grandes corporações que envolvem aí as associações ligadas às universidades da igreja às associações beneficentes de vários hospitais e aí eles têm uma relação com a captação de recursos públicos e vantagens de incentivo fiscal completamente diferentes das ONGs ou dos movimentos sociais agora na hora que você quer mexer nisso eles chegam lá com uma estrutura de apoio jurídico muito superior à nossa e aí o Estado não quer puxar essa briga porque pode perder mais em relação a dedução fiscal para projetos sociais que hoje estão concentrados se você faz uma análise relativa de o que é o recurso de dedução fiscal a maior parte vai para a universidade tipo PUC entendeu beneficência portuguesa esses são os grandes fazem bom trabalho é importante e tudo mais agora não há espaço para outros projetos e esses espaços quando são criados são criados em ambientes de desconfiança você assina um convênio você é responsável por tudo e daqui a 5 anos o cara pode ter perdido o documento em Brasília e vai lá cadê o documento aqui cadê aquela oficina a assinatura daquele senhor ali que já morreu como é que você comprova isso aqui você vai ter que devolver o dinheiro o ambiente é de desconfiança isso é realmente um dos temas mais graves que a gente avalia nessa relação que a gente tem com o Estado hoje do campo das ONGs por isso que eu te digo essa relação eu espero que seja inspiradora para as empresas porque aqui é conversa entre profissionais que se olham se respeitam constroem juntos com toda a transparência e mais do que isso eles participam e sabem como é que está sendo executado não tem essa de eu escrever um relatório bem feito então não há desconfiança perfeito essa é a verdadeira noção de responsabilidade social que a gente quer ver difundida por aí e precisamos não deixar de lado a discussão de acesso a recursos públicos pelas organizações da cidade civil esse debate está esquecido pelo governo e precisa ser retomado muito bem lembrado e aí Obrigado.